Música E nasce vistirá, eu e meu amor Música Sardes ouvem já, e sumo mal que já Música Sardes ouvem já, e meu amor Música 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 Produga doí, ó, te tive, entri, rodada, ó Jezô, peguei, já, sartu, mamãe, já Sa vidumo, que a, vida, se vestirá Eu, ei, eu, amã Sartes-o vreinca, e, summa, amhi, já Sarma Gália, Italka Mármucá, de prejárea Abul André Mármucá, de prejárea Abul André Mármucá, de prejárea A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL